Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Project Cars 2 aqui no canal dando continuidade a Fórmula X, a Fórmula da Ignorância e vamos lá cara, vamos botar a gente agora em Mônaco, que é azul de circuito o pirata aqui de Mônaco e vamos lá, vamos acelerar, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer tivemos uma excelente abertura da temporada da Fórmula X ganhamos o primeiro, estamos com 25 pontos eu não vi o nosso companheiro, esqueci de ver o nosso companheiro vamos ver como é que... ah, não está tão ruim não, o décimo primeiro é sinal que a nossa equipe pode ganhar, a última vez, o último campeonato da EFA nossa equipe ficou em segundo, por um ou dois pontos então vamos lá galera, vamos acelerar, vamos para a pista, seja o que Deus quiser, vamos embora Mônaco, 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 Mônaco... O que é isso? Como está patinando a embeagem? Não atrapalha filhão Vai, vai, vai Boa! Com direito a vaca e tudo mais Vamos ver, melhor volta Cara, se a gente sair em primeiro vai ser show Que sofrimento isso aqui, galera Só vocês, vocês devem estar adorando isso aqui, né? Então vamos lá, pessoal A polia é nossa Esse brasileiro, o Felipe, ficou quase meio segundo atrás da gente Tudo certo, tá? Só que vocês sabem que a largada com esse carro não é fácil Tá certo aqui Os litros, beleza, ambiente, pneu Vamos revisar aqui Vamos lá É bem possível que a gente perca a primeira posição Mas eu vou fazer o possível aqui Beleza, beleza, tudo na boa Uh, olha pra frente A gente vai pintar muito essas paredes aí, tá bom? Ah, tive que travar, senão ia dar no meio dele A gente tem algumas batalhas, tá? A primeira batalha é conseguir pegar essa primeira posição Depois terminar sem destruir o carro O acelerador dele é muito sensível O freio dele é muito sensível A gente tem que estar sempre no sapatinho, mas na ponta Em nenhum momento eu tô pra embaixo, cara Mas é só em uma encostada, né? Vamos ver se a gente sai rápido aqui Bora, agora é porrada, bora Conseguiu, vamos embora Lá vem o cara Vamos ver se a gente sai rápido aqui O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Peguei o jeito de acelerar ele Não dá pra trocar marcha com ele pé muito full, sabe? Então troca de marcha, tira bem e vem voltando devagar Até agora funcionou Ó, funcionou agora Tira e vem voltando É o jeito do carro, vai dizer que é bug? Quem que pilotou esse carro aí? Então é o jeito dele, ó lá Tá, agora pegamos o jeito E vamos parar na próxima volta, hein? Quase que eu me ferro, hein? Ó, tava com o pé embaixo, ó Aí dá problema O meu celular não passa, ó Para de tocar, cara. Tem que jogar isso aqui longe. Nunca gra... Olha aí, ó. Na última volta. Você vê como distrai, galera? Qualquer coisa distrai, cara. Meu celular não para de piscar aqui do lado. Vai, filhão. Todo mundo parando agora, ó. Que coisa chata, cara. Agora tá longe. Vamos lá. Acho que ali era o segundo, né? E tá noite, velho. Esse carro nem luz tem, velho. Que exagero, né, velho? Que exagero de prova, né, velho? Isso aqui é para o Chuck Norris acelerar, velho. Sei lá, Steven Seagull fazer um filme na sessão da tarde, velho. A gente tá correndo à noite, velho. Com a Fórmula X, cara. 1.250 cavalos. Em Mônaco, mano. Que doido. Só faltou chover, cara. Tudo padrão, tá, galera? Carro tá... Carro tá... Olha que bonito, cara. O carro tá com setup padrão. Simulação total, tá? Então tá idêntico ao carro. Mas não é dos piores, não. Dos Fórmulas que eu peguei, não é um dos piores. É difícil? É difícil pela porrada dele. Mas é uma das melhores físicas dos Fórmulas, cara. Por aquilo que pareça, cara. Só que tem que ter a sensibilidade no pé, né, galera? Tem que ter aquele... Não pode ter aquele pé de elefante. Boa, galera. Não perde mais aí do Brasil. Mais uma vitória. Fórmula X. Boa, gurizada. É nossa, galera. Brasil! Beleza. Galerinha, é isso aí. A família vai ficando por aqui. Vamos ali na igreja. A família vai ficando por aqui. Será que ele faz miserinha aqui? Uhul! A família vai ficando por aqui. Aquele abraço. Vai, 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 vai. Quebramos o carro todo. Fiquem com Deus. E até a próxima, beleza? A próxima vai ser... É... Circuito das Américas, né? Então, se você gostou, deixa seu like. Compartilha aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui! 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 Fui!